Estou de volta para mais um vídeo passo a passo e o nosso passo a passo é dessa pulseira que eu postei uma foto e foi muito pedida. Então está aqui o passo a passo, para você que gostou, quer aprender e saber como faz, continue nos assistindo. Bom, os materiais que queremos usar serão fio de nylon 025 ou fio de silicone, tá? Como nós vamos fazer aqui uma pulseira, deixa eu focar, então vocês podem usar o fio de silicone ou fio de nylon, tá? Iremos usar pérola 4 e miçanga jablonex número 9. Então vai ir miçangas, pérola, fio de nylon ou vocês podem fazer no fio de silicone. Então aqui eu vou fazer aqui no fio de nylon, vocês vão tirar um pedaço, vocês vão usar mais ou menos aí uns 2 metros de fio para começar, tá? Porque como ela vai fazer os entrelaçamentos, então é bom tirar um pedaço grande para poder trabalhar. Depois que você tirou o pedaço, você vai dobrar o fio no meio e vai juntar as duas portas. Então nós vamos iniciar colocando 4 miçangas. Colocou 4 miçangas, vamos entrelaçar na quarta. Entrelaçar é passar uma ponta para um lado, a outra ponta para o outro lado, aonde vai formar esse X dentro da miçanga. Leva até o final. Agora, vamos formar um florzinho. Certo? Agora eu vou trabalhar com um fio e depois eu faço no outro. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro lado. Então, você vai pegar qualquer um dos fios para começar, coloca uma pérola e 4 miçangas. Leva até o final. Feito isso, vou apoiar aqui no meu dedo, você vai pular as três primeiras e vai passar com o fio por dentro da quarta. Fazendo essa laçada assim, tá? Ó, o fio faz uma laçada. Então, passo por dentro da quarta. Ela vai formar uma florzinha, eu vou levar até o final. Vou fazer isso com outro fio. Outro fio do mesmo jeito. Coloco uma miçanga, ou melhor, uma pérola e 4 miçangas. Levo até o final. Vou apoiar aqui, ó. Pulo as três primeiras. E passo com o fio por dentro da quarta. Onde ele vai fazer, ó, uma laçada, ó. Tá vendo? Faz essa laçada aqui, ó. Passei por dentro da miçanga. Puxo. Levo até o final. Vou juntar aqui as duas pontas. Puxo bem. Pra poder ficar bem justinho aqui, ó. Então, vai ficar desse jeito. Aí, juntei as duas pontas e vou colocar em cada fio uma pérola. Depois, vou colocar uma miçanga. E vou entrelaçar. Levo até o final, ó. Coloco agora uma miçanga em cada fio. Coloco mais uma e vou entrelaçar. Fiz o primeiro passo. Então, toda a pulseira vai ser esse passo aqui, ó. Então, todo esse passo. Então, eu vou repetir ele novamente aqui. Pra fazer a segunda. Então, como eu já tenho... Observando aqui, ó. Já tenho a primeira florzinha. Essa florzinha. Essa florzinha seria essa primeira aqui, ó. Então, como eu já tenho ela, eu pulo essa etapa de fazer. Então, eu já tenho ela. Então, eu vou começar pelas pérolas. Eu vou fazendo um fio, depois no outro. Coloco uma pérola. E quatro miçangas. Pra quem tem dificuldade nessa parte aqui, preferir usar uma agulha, tá? Fica melhor de trabalhar. A gente vai trabalhando com as peças pequenas. Ó. Coloquei uma pérola e quatro miçangas. Pulo as três primeiras e volto por dentro da quarta. Ó. Pulo três e volto com a linha por dentro da quarta. Faço, puxo, fiz uma florzinha de um lado. Do outro lado, a mesma coisa. Coloco uma pérola. Quatro miçangas. Levo até o final. Pulo a primeira. E passo por dentro da quarta. Então, vou pular três miçangas. E vou voltar por dentro da quarta miçanga. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma pérola de cada lado. E coloco uma miçanga para entrelaçar. Coloquei a miçanga e entrelacei. Tá vendo? Fiz a segunda. Agora, falta só fazer a florzinha verde da ponta. Para fazer a florzinha verde, eu coloco uma miçanga de cada lado. E coloco mais uma para entrelaçar. Puxo e levo até o final. Agora, a gente já vai fazer a terceira florzinha dessa, já virando para a segunda fileira. Então, ó, temos, ó, dois fios. Vamos começar com o primeiro fio que está do meu lado esquerdo. Então, vou pegar o primeiro fio. Vou colocar uma pérola. E quatro miçangas. Vou fazer o mesmo processo. Pulo três miçangas e pego dentro da quarta. Então, pulei três miçangas e passei com a linha por dentro da quarta miçanga, ó. Formando uma laçada. Levo até o final. Fiz uma florzinha. Novamente, com o primeiro fio ainda, vou colocar outra pérola. E mais quatro miçangas. E vou repetir o passo. Pulo três miçangas e volto por dentro da quarta. Volto aqui por dentro da quarta, formando, ó, a laçada, ó, tá vendo? Puxo e levo até o final. Agora, junto as duas pontas do fio. Coloco uma pérola em cada fio. Coloco uma miçanga e vou entrelaçar. Puxo e levo até o final. Ó. Então, já fizemos a terceira. Tá vendo que o fio já virou. E vamos fazer a florzinha verde na ponta. Colocando uma miçanga em cada fio. E mais uma para entrelaçar. Puxo e levo até o final. Agora, nós vamos fazer a próxima também aqui, ó. Já faz ela virando pra continuar a fileira. Então, a próxima virada, vamos trabalhar com o primeiro fio que está do lado esquerdo. Então, sempre nas viradas, vocês vão trabalhar sempre com o primeiro fio. Então, vou colocar uma pérola. Porque eu já tenho uma florzinha verde aqui na ponta, então, eu começo com a pérola. Coloco a pérola e quatro miçangas pequenas. Levo até o final. Vou repetir o passo, ó. Pulo três miçangas e volto dentro da quarta. Onde eu faço, ó. Onde eu faço, ó. Onde eu faço uma laçada, ó. Pra poder fazer a florzinha verde. Puxo, levando até a ponta. Novamente, vou colocar uma pérola e quatro miçangas. Levo até o final e vou repetir o passo. Pulo três miçangas e volto dentro da quarta. Puxo o fio. Agora, eu vou juntar as duas pontas. Coloco uma pérola em cada fio. E mais uma miçanga. E agora, eu vou entrelaçar dentro da miçanga. Tá vendo? Já virei. Agora, eu faço a florzinha aqui do meio verde. E faço o passo. Repetindo novamente. Quando chegar aqui na ponta, você já vai fazer a virada. Então, aqui eu só vou repetir a florzinha. Uma miçanguinha de cada lado. E mais uma para entrelaçar. Ó. Aí, agora, no segundo fio, que é o meu fio do lado direito, ó. Esse que tá para dentro, ó. Do trabalho. Coloco uma pérola. E passo na primeira miçanga da próxima florzinha verde, ó. Tem a florzinha por dentro da primeira miçanguinha. Passo o fio aqui. E aí, ó. Poxo. Ó, a minha primeira pérola verde. Ó, a minha primeira pérola já tá aqui. Aí, aqui no fio, no outro fio, você vai colocar mais uma pérola. As quatro miçanguinhas vai fazer aquela florzinha do lado. Tá vendo? Aí, vou pular as três primeiras e passo dentro da quarta. E aí, ó. Tá vendo? Aí, junto os dois fios. Coloco uma pérola em cada fio. E uma miçanga para entrelaçar. Coloco uma miçanga, vou entrelaçar e levo até o final. Aí, vai repetir novamente esse passo. Vai fazer a florzinha verde aqui no meio. Vai pegar, depois que fizer a florzinha verde, o fio do lado direito, que é o segundo fio. Você vai colocar uma pérola e passar por dentro dessa primeira miçanguinha que está aqui na ponta. Coloco uma pérola. Vou passar agora por dentro da miçanguinha. Da florzinha que está na ponta. E aí, vai repetir o passo. Só que, como você já está aqui na última, você já vai fazer ela virando, né? Ó. Você está aqui, você vai fazer ela virando. Então, você vai trabalhar com esse fio que está pro lado de cima, ó. Tá vendo? Esse fio que está pra cima. Então, você vai colocar uma pérola. Quatro miçangas. Eu aqui tirei um fio pequeno, tá? Mas aí, na hora que vocês começarem, é bom começar com o fio grande. Pulo as três primeiras. Passo por dentro da quarta, fazendo a florzinha. Como eu já ensinei. Ó. Passo. Fiz a florzinha. Puxo bem, ó. O fio está aqui de lado. Depois que eu fiz isso, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Agora, eu vou virar assim. Vou colocar uma pérola em cada fio. Coloco mais uma miçanga e vou entrelaçar. Então, já fiz a próxima, tá vendo? Aí, aqui, você vai fazer agora a florzinha pequena, a florzinha verde. E aí, vai fazer já a virada para a próxima fileira. E aí, você vai repetir esse passo aqui, ó. Vocês vão repetir esse passo aqui até dar a largura do braço de vocês, tá? Então, aqui é só continuar o passo. Então, eu vou continuar e vou voltar pra mostrar pra vocês como fazer o fechamento. Pronto, ó. Terminei. Olha só, que bonita fica. Fica parecendo uma renda, né? Olha só. Bom, agora eu vou ensinar pra vocês como fazer o fechamento com o fio de silicone, tá? Pra vocês que fizerem no silicone, eu vou ensinar como fechar. Pra fechar, quem fizer, quem fazer assim no nylon, né? Aqui é fácil fechar. Aqui, vocês vão colocar aquele fecho, como eu já ensinei em várias pulseiras que eu ensinei aqui. Tá? Vocês podem usar o fecho como... Com aquele fecho lagosta, né? Ou qualquer outro tipo de fecho aqui, ó, tá? Ou pode colocar também o fecho você mesmo fazendo com a própria pérola, tá? Então, vocês podem fazer qualquer fecho aqui. É só aqui vocês assistirem os outros vídeos como eu faço o fecho, tá? Eu não vou repetir aqui pra não ficar muito repetitivo. Então, aqui eu vou ensinar pra vocês como fechar no fio de nylon, tá? Então, aqui eu tenho o fio de nylon. Vou passar aqui o fio de nylon na primeira florzinha aqui do lado. Deixa eu aproximar mais a câmera. Ó. Tem aqui a minha primeira florzinha, ó. Tá vendo? A do lado. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá vendo? Essa primeira aqui do lado. Então, vou passar a primeira aqui. Então, passo o meu fio aqui nessa primeira. Passei o fio do lado de cá. Do outro lado, a mesma coisa. Só que antes de eu passar o fio aqui desse outro lado, eu vou colocar uma pérola. Quatro miçanguinhas. Aí, vou fazer aquela florzinha. Então, você vai juntar aqui as pontas, deixar no meio do trabalho. Tá? Vou botar uma dobrada aqui. Deixar aqui no meio do trabalho. Então, o que eu fiz aqui, ó. Coloquei uma pérola, fiz as quatro aqui. Pulo três e vou fazer aquela florzinha. O fio de silicone é um pouco mais mole. Ele dá um pouquinho mais de trabalho pra passar aqui no buraquinho. Ó. Passei. Faço a florzinha, ó. Aqui. Fez. Leva até o final. Então, nós já temos aqui, ó. De um lado. E agora, nós vamos colocar outra pérola. Então, no mesmo fio, você coloca uma pérola. As quatro miçangas. Faz uma florzinha e coloca mais uma pérola. Depois disso, vocês vão passar agora do outro lado. Deixa eu focar aqui, ó. Do outro lado, nessa outra ponta aqui, vocês vão passar o fio. Então, ó. Ele vai passar de um lado e do outro. Tá vendo? Vou juntar aqui, ó. E vou puxar o fio. Então, você tem aqui, ó, na ponta. Uma miçanga de cada lado. Tá vendo? Uma pérola de cada lado com a florzinha no meio. Passei aqui, ó. Nas primeiras miçangas de cada lado, tá? Da primeira florzinha, ó. Tem uma florzinha de um lado. Ó, uma florzinha de um lado e uma florzinha do outro lado, por onde eu passei o fio de silicone, tá? Feito isso, agora vocês vão passar... Vão colocar em cada fio uma pérola. Em cada fio, vamos colocar uma pérola. Ó, coloco uma pérola de cada lado. Coloco uma miçanga e vou entrelaçar. Coloco a miçanga e entrelaço dentro da miçanga. E levo até o final. Vai formar uma florzinha aqui dentro também, ó. Aqui no meio, formou uma florzinha. Deixa eu ir dar pra vocês noterem. Colocando um papel aqui no meio. Ó. Tá vendo aqui, ó? Formei uma florzinha. Aqui no meio, ó. Tá vendo? Aí, eu vou fazer agora a florzinha verde no meio. Pra fazer a florzinha verde é igual vocês fizeram as demais. Uma miçanga em cada fio. Coloca mais uma pra entrelaçar. Esse meu fio de silicone, ele tem a ponta um pouco... A gente passar aqui na miçanguinha. Pronto. Mas passei. Puxo. Então, levo até o final, formando a florzinha. Deixa eu ver se eu vou colocar um outro papel mais escuro. Eu acho que fica melhor de visualizar. Vou passar aqui por dentro da blusa. Aqui do pano, ó. Fica melhor. Ó. Tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu fiz a primeira florzinha aqui, ó. E aí, vai fechando, ó. Fiz a última florzinha. Agora, em cada fio, eu vou colocar uma pérola e passar na miçanguinha do lado. Tá vendo? Essa primeira miçanguinha da florzinha. Então, primeiro eu coloco uma pérola. E aí, eu coloco uma pérola. Passo na miçanguinha da próxima florzinha. Passei aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Põe uma pérola e passo na miçanguinha da florzinha do lado. Essas pedrinhas tá caindo toda hora. Passo na próxima miçanguinha da florzinha. Puxo, ó. Tá vendo? Agora, eu vou colocar em cada fio uma pérola. Uma pérola aqui em cada fio. E coloco uma miçanguinha e vou entrelaçar. Estou fazendo aqui com bastante calma, gente. Porque sempre tem pessoas que estão iniciando agora. Que precisa de um pouco mais de detalhes. Agora, eu vou entrelaçar. Quando vocês forem comprar fio de silicone, procura comprar um bem fininho que dê pra passar nas miçangas. De preferência, vocês levem as miçanguinhas pra poder testar se o fio vai passar, tá? Pra depois vocês não ficarem com muita dificuldade, ó. Tá vendo? E aí, fechei. Agora aqui, faço a florzinha no meio. Colocando uma miçanguinha em cada ponta. E mais uma para entrelaçar. Leva até o final. E fecho. Leva até o final. Fiz a florzinha. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar uma pérola em cada fio. Vou passar dentro dessas duas pontas aqui, ó. Tá? Nas miçanguinhas aqui do lado. E aí, termino de finalizar o fechamento. Então, eu coloco uma pérola. Passo na miçanguinha aqui do lado. A última florzinha. Ó. Passei aqui na última florzinha. Do outro lado, a mesma coisa. Botou a pérola. E passo na última miçanguinha aqui da florzinha. Passei nas miçanguinhas do lado, ó. Tá vendo? Agora, eu coloco uma pérola de cada lado. E faço essa última florzinha verde aqui da ponta. Aí, você vai amarrar. Tá vendo? Ó. Coloco uma pérola de cada lado. Uma miçanguinha verde e entrelaça. Depois, você vai fazer essa florzinha que tá aqui na ponta. E aí, é só finalizar o fio, tá? Eu só vou fazer o acabamento e volto pra mostrar pra vocês. Pronto. Terminei. Ó como é que ela vai ficar. Tá vendo? Toda por igual. E aí, está pronta a nossa pulseira. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Tá vendo? Olha só. Aqui também, na hora de fazer o acabamento aqui, vocês vão fazer igual eu já ensinei. Tá? Quase todos os meus vídeos eu ensino isso. Vocês vão amarrar, vão passar o nozinho, esconder o nozinho dentro da bolinha. Vão embutir o pedaço de fio e depois cortar o excesso. Tá? Que aí vai ficar um acabamento bem legal. E o resultado final vai ser isso. Bom, chegamos mais no final do nosso vídeo. Pra você que gostou, clique em gostei, dê um joinha aí pra nós. Se inscreva no nosso canal pra você que ainda não é inscrito. Todos os links das nossas redes sociais vão ficar aqui embaixo no box de informações. Caso vocês queiram nos acompanhar, tá? Lá no blog também eu vou fazer um post completo. Colocando a listinha de material e tudo que foi usado pra fazer o nosso vídeo de hoje, tá? Então, é isso. Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.